Então, me acompanha aqui com o seguinte raciocínio. Pensa o seguinte, imagina que você vai lá e pega 250 pessoas de uma maratona, tá bom? Então eu vou fazer uma mostragem. Eu fui lá, peguei uma corrida aí, uma maratona bem grande que tenha, e aí eu fui lá e peguei 250 pessoas, tá? Pesei essas pessoas, todas elas, e cheguei num peso médio de 70 quilos. Ok? Agora pensa o seguinte, tá? Se você observar essas 250 pessoas, como que elas se parecem? Como que é a fisionomia dessas pessoas? Elas tendem a ser mais ou menos parecidas, certo? Ter um shape, como dizem os jovens, né? Um shape mais legal, um shape mais parecido. E como que é esse shape dessas pessoas? Olha, elas são pessoas com porte, assim, né? Mas são pessoas normalmente mais magras, que tem mais ou menos a mesma visão, né? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa muito obesa, uma pessoa com algum defeito motor, correndo numa maratona, certo? Então, essas pessoas, elas tendem a ser muito parecidas. O corpo delas tende a ser muito parecido, certo? Agora imagina o seguinte, que você vai lá e vai pegar 250 pessoas de dentro de um avião. Então, um avião lotado, desses grandões aí, com 500 passageiros, você foi lá e pegou 250 pessoas, aleatório, igual aqui na maratona. 250 pessoas de forma aleatória. E aqui no avião também, você pegou essas 250 pessoas. Imagine como que essas pessoas do avião seriam. Começa a mudar, certo? Então, você está sentado na sua poltrona, e do seu lado tem aquele cara enorme lá, de 200 quilos. E você pesa, em média, 70. Na poltrona da frente, tem uma mamãe, uma senhora ali, com um nenenzinho de colo, que pesa 6, 7, 8 quilos. Do teu outro lado ali, no corredor do outro lado, você tem uma criança que pesa 50 quilos. Então, se você colocar na média, essas pessoas, desde o mais obeso até o nenenzinho de colo, na média, você tem 70 quilos, igual na maratona. Mas, veja como essas pessoas são muito diferentes, certo? Então, nós podemos pensar que o pessoal da maratona tem um desvio padrão baixo, porque elas são muito parecidas. Agora, a galera do avião tem um desvio padrão alto, porque elas são muito diferentes, elas são muito mais dispersas. Então, por aqui você começa a entender qual é o efeito de ter um desvio padrão alto. O desvio padrão é uma medida de dispersão. Quanto maior for o seu desvio padrão, pior é para o seu processo. Ele é mais disperso. Os seus resultados são muito diferentes como as pessoas de dentro de um avião. Então, quando você tem um desvio padrão muito alto, você tem alta variação no seu processo. Coloquei até um emojizinho chorando ali. Meu processo varia muito. Se este conteúdo te ajudou, eu tenho um convite que pode te ajudar mais ainda. Se você quer ganhar uma importante certificação para começar a abrir as portas para uma carreira de alto nível, participe da minha nova turma 100% grátis e 100% online da Jornada Ninjas da Melhoria Contínua com a certificação Yellow Belt 100% grátis, que vai te ajudar a dar os primeiros passos para ser um especialista em melhoria contínua nas empresas, mesmo que você não tenha nenhuma formação em engenharia ou que você nunca tenha ouvido falar sobre isso. As datas e os detalhes estão todos aqui embaixo. Legal? Então clique no link e se inscreva grátis agora. Bora. Bora.